Outra vez falou que era o fim Espalhou pra geral que não gostava mais de mim Outra vez falou que ia embora Inventar outra história Esse teatro já não me convence mais Porque seu fim não passa de uma semana Banca eu desapegado e sempre volto atrás Feito um irmão atraído pra minha cama Pago de superado Mas não me esquece, mas não me larga Basta a fotinha, hashtag solteiraço Mas amanhece na minha cama apaixonado Pago de superado Mas não me esquece, mas não me larga Basta a fotinha, hashtag solteiraço Mas amanhece com alare do seu lado Outra vez falou que era o fim Espalhou pra geral que não gostava mais de mim Outra vez falou que ia embora Inventar outra história Esse teatro já não me convence mais Porque seu fim não passa de uma semana Banca eu desapegado e sempre volto atrás Feito um irmão atraído pra minha cama Pago de superado Mas não me esquece, mas não me larga Basta a fotinha, hashtag solteiraço Mas amanhece na minha cama apaixonado Pago de superado Mas não me esquece, mas não me larga Basta a fotinha, hashtag solteiraço Mas amanhece com alare do seu lado Outra vez falou que ia embora Inventar outra história Inventar outra história Inventar outra história Tchau, 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 tchau Obrigado.